Música Boa tarde pessoal, estamos mais num quadro Mentes de Campeão e estou com a nossa querida atleta multicampeão Graciele Herrmann Graciele, queria que tu se apresentasse, todo mundo te conhece mas teus principais conquistas e títulos mais significativos para ti Ah, eu entrei na seleção em 2011, né? Então, desde então, as únicas competições que eu não participei foram o Mundial de Curta que não é muito o meu porte mas desde essas, todas as competições eu participei junto com a seleção Então, tem duas Olimpíadas, tem campeão de Copa do Mundo tem Pan-Americano que eu fui em 2011, eu fui em segundo lugar em vários títulos E qual é o segredo, quantas Olimpíadas? Duas Olimpíadas Como é que é para ir para uma Olimpíada, pensar, pô, eu vou fazer parte da seleção brasileira O que é que tu pensa? Como é que foi? Ah, a primeira Olimpíada eu tinha 19 anos 20 com 19 eu entrei na seleção mas me classiquei com 19 e a primeira foi meio que um susto foi tudo levando, todos os títulos foi levando para a Olimpíada, né? Então, a primeira foi como uma experiência mas na segunda tu já sabia onde tu estava, né? É sonho, é trabalho bem feito é tudo, tudo se encaixou muito bem E sempre pensando, ah, eu vou para a Olimpíada, eu vou conseguir como é que é essa mente, essa questão emocional do atleta? Quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a nadar eu vi o Pan-Americano em 2007 porque aí eu vi as toquinhas do Brasil e eu disse para a mãe, olha mãe, eu quero representar um dia o Brasil com essa toca do Brasil, né? Então, eu acho que todo o meu sonho, toda a dedicação tudo se concretizou na Olimpíada, assim isso é muito gratificante para mim E agora, com o Tóquio, né? Parece que falta muito tempo, mas não Como é que está a cabeça, o treinamento? É, em 2012 a gente achava que em 2016 faltava muito, né? Mas passa muito, muito rápido Então, agora só faltam 3 anos, né? Então, a gente tem que trabalhar todos os dias 100% dar o seu melhor E tem umas competições antes, que é o Pan-Americano 2019 Tem Copa do Mundo, tem Mundial Esse ano tem Mundial, mas eu não vou ir Mas... Falta pouco tempo aí, ajustes pequenos aí E o foco? Confiança? O que mais? Ah, eu acho que tem que ter muita confiança no trabalho da equipe, né? No teu trabalho Tu tem que entrar na piscina para sempre dar o teu melhor Ah, que legal Então, eu queria agradecer a participação da Graciele Muito feliz Sempre que a gente tem oportunidade de falar com uma atleta Com uma vasta experiência, com duas Olimpíadas mundiais Obrigado, Gracie Eu que agradeço Obrigado, gente 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 Tchau.